Bom, Dé, após essas visitas, aí ficou claro que ações mais severas terão consequências? Não. Não? Eu não acho que necessariamente... É assim, ali você tem primeiro a grande parte da população israelense que perdeu interesse pelo problema palestino. Você tinha uma esquerda em Israel. Em Israel, a diferença entre esquerda e direita nunca foi uma coisa econômica há muitos anos, mas uma questão do olhar sobre o problema israelo-palestino. Israel é um país cada vez mais rico e a proposta do Trump para a região sempre foi trocar a guerra pela riqueza. Então, Israel tem conseguido acordos, por exemplo, com Emirados Árabes. Israel hoje está muito próximo da Arábia Saudita. Eles só não podem fazer acordo porque seria muito descarado. Por quê? Porque o grande inimigo da Arábia Saudita é o Irã. O conflito entre Irã e Arábia Saudita é o conflito principal do Oriente Médio. E nesse conflito, os palestinos perderam espaço. Eles perderam espaço. Israel e Arábia Saudita se aproximaram. Israel fica cada vez mais rico. Os palestinos dependem economicamente de Israel completamente. Tem uma autoridade palestina que é provavelmente bastante corrupta, que aliás é o grande argumento do Hamas e do Hezbollah, é a corrupção da autoridade palestina. E você tem, então, um grupo populacional ali que o ódio cresce, porque é uma população que vive constantemente sobre vigilância, dificuldades de trabalho, mas dependem completamente de Israel, até a moeda. Obrigado. Obrigado.